Uma médica ficou ferida depois de capotar o carro na avenida Bandeirantes, zona oeste de Ribeirão. São desconhecidas as causas do acidente. Depois de capotar, o veículo ocupou apenas uma faixa da pista, deixando a outra livre para o trânsito no sentido Sertãozinho-Ribeirão. O acidente ocorreu no quilômetro 8, em frente aos antigos galpões da prefeitura. A médica de 28 anos foi socorrida ao PS Central. Funcionários da concessionária do trecho e polícia rodoviária atenderam a ocorrência. Chegada no local, a vítima não estava mais, sendo socorrida pela unidade de resgate da Via Norte. A princípio, parece que ela chocou-se contra a mureta, depois veio a capotar. Pelas condições que ficou o carro, aparentemente teve perda total, inclusive com os dois airbags sendo acionados. Também uma viatura do corpo de bombeiros esteve no local, como prevenção de um possível vazamento de combustível que pudesse provocar um incêndio. Segundo a polícia rodoviária, no interior do veículo, havia indícios de um possível consumo de bebida alcoólica. No carro está com cheiro de cerveja, porém a gente vai deslocar no PS Central, onde ela foi socorrida, para checar quanto a isso. Luiz Fernando Lufio, para o Jornal da Clube. A polícia rodoviária não conseguiu falar com a médica no posto de saúde, porque ela abandonou a unidade quando passava por atendimento.